Bom dia a todos. Havendo o número regimental e conforme o artigo 35 do Regimento Interno, às 10 horas e 25 minutos do dia 16 de fevereiro de 2023, na sala 1809, declaro abertos os trabalhos para reunião de instalação e eleição do presidente e vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, conforme edital publicado em 14 de fevereiro de 2023, e o ato da presidência número 8 de 2023, publicado em 14 de fevereiro de 2023. Eu queria iniciar falando da minha alegria de estar fazendo parte dessa comissão. O segmento de Ciência e Tecnologia fez parte, uma parte muito importante da minha trajetória de vida. Eu tive a honra de trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, como subsecretário, como secretário durante um ano, como presidente da FITEC. Tive a oportunidade de acompanhar e coordenar a implantação dos novos planos de cargos, carreiras e salários de quase todas as instituições vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia. O único que a gente não conseguiu aprovar na época foi a UESO. Passamos por muitas experiências e eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande de trabalhar nessa comissão com vocês também, que tem uma atuação muito forte nesse segmento. Eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir muito com o desenvolvimento do nosso Estado. Os candidatos à presidência e vice-presidência são, respectivamente, as deputadas Élica Takimoto e Dani Balbi. Agora a gente tem que encaminhar a votação para os cargos e fazer a tomada nominal dos votos. Então, como vota a deputada Élica Takimoto? Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Daqui a pouco eu vou falar com mais calma, mas encaminhando aqui, voto Élica, meu nome, para presidente dessa casa e Dani Balbi como vice-presidente. Como vota a deputada Dani Balbi? Voto encaminhando o nome da deputada Élica Takimoto como presidenta e o nome da deputada Dani Balbi como vice-presidenta. Eu voto favorável também. Então, declaro eleitos por unanimidade dos presentes a deputada Élica Takimoto como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e a deputada Dani Balbi como vice-presidente da comissão. Uma salva de palmas para os dias. Vou aproveitar agora e passar a presidência para a deputada Élica, pedir para ela tomar assento aqui na cadeira de presidente e dizer que eu, como pai de cinco filhos, entre filhos e enteados, sei que a senhora, como mãe de seis também, entre filhos e enteados, está mais do que preparada para enfrentar qualquer obstáculo e desafio que a gente tiver pela frente. Obrigado, parabéns. Muito emocionante isso, né? Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Bom dia, excelentíssimo deputado Tandi, obrigada. Bom dia, excelentíssima deputada Dani Balbi, que está aqui comigo nessa vice-presidência, nessa comissão. Muito orgulho de participar, de presidir essa comissão de ciência e tecnologia. Eu queria começar exaltando a existência desse espaço aqui, com espaço que eu acho que a gente vai trabalhar muito. E eu, como professora do Cefete, que sou agora licenciada, eu que vi as transformações acontecendo na vida de vários jovens, a transformação que aconteceu na minha vida. Eu estava falando aqui com o deputado Tandi, que eu entrei no Cefete em 2006, e que na ocasião o diretor-geral, Badenes, fez um discurso que eu jamais me esqueci. O ano era 2006 e ele falou que, para uma turma de professores e professores novas que estavam chegando na casa, que a gente não iria encontrar ali naquele espaço ninguém trabalhando infeliz. Estaria todo mundo trabalhando, professores e professoras, pessoas que trabalhavam com pesquisa, ensino e extensão, trabalhando com muita felicidade. E eu, que era professora já há muito tempo, e sei o quanto é difícil ser professora nesse país, a fala dele me soou com risível até. Eu falei assim, como assim a gente vai trabalhar com estrutura? E eu vivi durante pelo menos dez anos ali no Cefete, de fato, com muita felicidade, sabendo, entendendo com o meu corpo, com a minha cabeça, o que é trabalhar com uma boa estrutura. Eu fiz o meu mestrado graças ao Cefete, eu fiz a minha formação, eu sou formada em Física pelo UFRJ, o meu mestrado em História das Ciências e das Técnicas Epistemologia pelo UFRJ também, e o doutorado em Filosofia da Ciência pela UERJ. E pelo fato de estar no Cefete e ter todo o incentivo para a minha capacitação, eu vi o quanto que isso me modificou como profissional e o quanto essa modificação em mim refletiu na mudança para jovens desse país. O quanto que eu trabalhei animada, porque uma mente oxigenada, um professor, uma professora, um cientista com uma mente oxigenada, trabalha de uma forma bem melhor, bem mais feliz. Então, eu sendo professora do Cefete e vendo essa transformação, eu vi o quanto que isso é importante. E eu pretendo exatamente continuar nessa luta para que isso que eu tive, que vários outros profissionais tenham também, principalmente a educação, da ciência e da tecnologia, que é o que a gente está tratando aqui. Então, desde quando eu comecei a trabalhar na vida política, eu resolvi também me transformar no que eu fazia num ato político. E eu pude compreender o potencial gigantesco que tem o Estado do Rio, no que tange a ciência, a pesquisa, a educação e a produção tecnológica. E é justamente, deputado, o desafio do nosso trabalho na nossa comissão, dessa casa. Eu acho que a gente pode e eu acho que a gente deve se articular com redes de ensino, como a Faitec, como o Cefete, aqui no Rio, como o IFRJ, como o Instituto Federal Fluminense. Eu acho que a gente pode e deve buscar sempre o contato com a UERJ, com a UENF, com a UFRJ, com a Rural, com a UF, com a Unirio. Acho que a gente pode e deve ter todos os nossos esforços para se articular com instituições como o FINEP, como o FIRJAM, o Clube de Engenharia, como a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Então, a gente tem, no nosso Estado, é um Estado ímpar, deputada, porque a gente tem uma alta concentração de universidades, de institutos federais e de centros de pesquisa. E esses espaços têm oportunidades diversas. Eu tive a oportunidade de visitar esses espaços como professora, que fui, como uma cientista, uma pesquisadora que sou na vida acadêmica, que eu participei de vários simpósios, congressos, encontros, em vários locais aqui citados. Tive a oportunidade de ver esses locais. Como palestrante que sou da área da ciência, colocando novas metodologias no ensino de física, dei essa palestra em vários locais aqui, em institutos federais também pelo Brasil. Mas aqui no Rio de Janeiro, pude visitar vários locais e como candidata também. Esses centros de pesquisa, essas instituições e essas universidades. Então, a gente tem um potencial muito grande de trabalho. E temos desafios também. Temos desafios gigantes aqui. E o nosso desafio no campo da ciência e da tecnologia é integrar a nossa agenda nessa quadra histórica, onde o conhecimento que a gente está, que é o nosso motor aqui, ele está sendo muito atacado. Conhecimento científico. Eu, como professora de uma rede federal de ensino, uma professora de física, uma professora de ciência, que se articula com outros professores e professoras de ciência, eu vi o quanto ficou difícil dar aula de física de uns tempos para cá, pelo fato do conhecimento científico ser questionado na sala de aula por jovens. Então, a gente, isso, a sala de aula reflete a nossa sociedade, isso é um reflexo do que está acontecendo, e a gente tem o conhecimento científico sendo atacado. E, ao mesmo tempo, a gente tem disponibilizado, através de várias tecnologias de informação, conhecimento sendo produzido. E a gente precisa também se debruçar e olhar, dar um olhar muito atento a esse conhecimento que está sendo produzido, com essas novas tecnologias da informação. Temos conhecimentos muito bons, mas temos também a pseudociência sendo colocada aí com uma roupa de ciência, e ainda bem que tem uma grande parcela da população que acredita em ciência, e fica vulnerável a essas informações, esses conhecimentos que estão sendo produzidos. Então, eu acho que cabe um esforço também dessa comissão e ter um olhar atento à defesa do conhecimento e como esses conhecimentos, essas verdades, estão emergindo na nossa sociedade e, principalmente, no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, especialmente, particularmente falando do nosso estado, ele está enfrentando dificuldade de ser inserido na cadeia global, orientada por novas tecnologias que não agridam o meio ambiente. A gente tem também esse desafio e a gente precisa integrar o nosso empenho e resgatar a economia do nosso estado com o desenvolvimento de um parque industrial avançado. Nós temos meios de fazer isso. Como eu falei, temos grandes concentrações aqui no nosso estado, uma concentração ímpar de centros de pesquisa, de universidades, de institutos federais, então a gente pode, a gente tem como avançar nisso. E a gente precisa estar muito atento aos bons exemplos que estão sendo feitos em grandes capitais, em capitais pelo mundo. E como é que a gente se inspira nesses exemplos e como é que a gente adequa, a gente adapta esses exemplos, o que está sendo feito no avanço de ciência e tecnologia em grandes capitais pelo mundo, como é que a gente se adequa a isso à nossa realidade, à realidade do nosso estado aqui do Rio de Janeiro. Então, eu venho desde 2018, deputado, eu venho nessa luta para estar exatamente num lugar privilegiado como esse que eu me encontro agora presidindo a Comissão da Ciência e Tecnologia na LERJ. Eu acho que a gente tem muito a construir politicamente, tem como muito avançar politicamente nisso. E aí, eu queria reforçar o meu compromisso aqui, na defesa da educação, na defesa da ciência e na defesa da tecnologia. O meu profundo conhecimento, comprometimento, perdão, com as instituições de ensino e pesquisa do estado e com a comunidade escolar, acadêmica e científica. Tem aqui o meu compromisso. Eu entendo que o pleno desenvolvimento que a gente quer para o Rio de Janeiro, a gente deve ter como eixo principal a ciência, tecnologia e a inovação. Não vamos conseguir falar de desenvolvimento do estado sem ciência, tecnologia e inovação. Mas compreendo também que isso demanda financiamentos, que isso a gente depende de condições macroeconômicas para a gente avançar e na construção de pontes locais, nacionais e até internacionais. E essa comissão vai se debruçar exatamente para atender essas demandas, para correr atrás dessas demandas e na construção dessas pontes. E é preciso encarar também, deputada, os setores da ciência e da tecnologia e a informação e inovação não como algo distante da sociedade, que muita gente vê ciência, conhecimento científico como algo distante. Muito pelo contrário. A gente tem que aproximar a ciência, o que está sendo produzido na ciência, na tecnologia, a inovação da nossa sociedade. E a gente precisa também utilizar isso como chave para a redução das desigualdades sociais e econômicas e como um motor para a gente conseguir gerar emprego e renda nesse estado. Temos como fazer isso. E vamos correr muito atrás disso. E, finalizando, para não me estender muito mais e passar a palavra para a minha vice, eu queria relembrar com vocês uma frase que eu usei muito na minha campanha, desde 2018, que me marcou muito, que foi que a gente precisa vencer a fome, a gente precisa vencer a miséria, a gente precisa vencer a exclusão social. A nossa guerra não é para matar ninguém. A nossa guerra é para salvar vidas. Então, essa frase do Lula me norteou muito. Essa frase é uma frase muito forte, que a gente está aqui querendo salvar vidas. E eu tenho profunda convicção de algumas coisas. Eu tenho profunda convicção, por exemplo, que o combate à fome, que o combate à miséria, que o combate à exclusão social, vai passar por discussões que nós vamos fazer aqui nessa comissão, deputado. Eu tenho grande convicção que os investimentos em tecnologia avançada vão auxiliar na qualidade de vida da população fluminense. Eu tenho grande convicção, como eu falei aqui, utilizando como exemplo, que redes de ensino bem equipadas, que professores e professoras qualificadas e bem remuneradas, com isso, a gente vai conseguir formar jovens para atuar na nossa sociedade, não somente para o mundo de trabalho. Eu, como uma professora de uma escola técnica federal, eu tenho como meta colocar técnicos de boa qualidade no mercado. Mas uma instituição de ensino não se resume a isso. A gente passa conteúdo, mas a gente prepara também o jovem para ser reflexivo, para entender a própria realidade e para fazer conexão com outras realidades, com a realidade que lhe cerca. Então, isso é importante também. E eu tenho plena convicção que a valorização da ciência é a valorização da vida. Então, quando a gente defende, por exemplo, o conhecimento produzido numa instituição como a Fiocruz, nós estamos defendendo vidas. Quando a gente defende, por exemplo, as orientações dadas num grupo de trabalho de enfrentamento a Covid-19 da UFRJ, que na época foi presidida, teve como reitora a Denise, na ocasião, aliás, a primeira mulher reitora numa instituição centenária, mas quando a gente vai ao encontro, quando a gente abraça, quando a gente acredita no que está sendo colocado ali por esse grupo de trabalho da UFRJ, a gente está defendendo a vida. e aí eu queria mais uma vez falar o quanto eu estou feliz e honrada, o quanto que eu me imaginei estar nesse local, como professora, como pesquisadora e agora como ente político, para atuar na ciência, na tecnologia e na inovação, para a gente fazer o desenvolvimento do nosso Estado. Obviamente, quando eu estou falando de desenvolvimento, eu estou falando de desenvolvimento de uma sociedade. Então, estou falando em diminuição da fome, em diminuição da miséria, em diminuição das desigualdades sociais. Eu acho que essa comissão, ela tem como uma das funções a gente trabalhar muito para isso também, deputado. E, muito honrada, agradeço a confiança da deputada e do deputado em colocar o meu nome para presidir essa comissão. E passo agora, com muito orgulho, a palavra para a vice-presidenta dessa comissão, a deputada Dani Baldo. Olá, bom dia a todas e todos. Queria saudar os deputados que acompanham a mesa, parabenizar especialmente minha colega Elika Takimoto. Desejar a nós da comissão um trabalho brilhante que possa ser um trabalho que tenha contribuições expressivas para o Estado do Rio de Janeiro. falando um pouquinho da minha trajetória, eu fui aluna da FaiTech, me formei técnica em administração há alguns anos, não muito. E depois concluí a minha trajetória acadêmica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de onde fui professora. E acho que todos nós aqui temos algo em comum, não só a nossa trajetória na cadeia do ensino de ciência e pesquisa, mas também a certeza de que é preciso tirar o Estado do Rio de Janeiro do atoleiro que ele se encontra e a convicção de que nós faremos isso investindo pesadamente em formação científica e tecnológica, fortalecendo, inclusive, as redes, os equipamentos, as estruturas que faticizam a ciência e a tecnologia no Estado do Rio de Janeiro. Gostei muito de ouvir da FaiTech aqui, de todos os colegas que me antecederam, porque a FaiTech, certamente, é um dos motores do desenvolvimento econômico regional e da formação técnica e humana qualificada. A FaiTech passa por um momento de profunda reestruturação e é importante entendê-la e valorizá-la como locus de produção de desenvolvimento regional. E essa será, certamente, uma das saídas da crise que o Estado do Rio de Janeiro tem enfrentado. Disse ontem na instalação da Comissão de Economia e Indústria, deputada, que essa legislatura deve ser marcada pelo compromisso e, certamente, pelo entusiasmo de todas e todos, pela responsabilidade que temos de fazer o Estado do Rio de Janeiro voltar a crescer, e sabemos todos nós aqui que não há crescimento sem investimento, sem essa tecnologia. pensar o papel das universidades estaduais, sobretudo a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, mas também a UERJ, que é uma universidade de referência, de ponta, de articulação nacional e internacional, e a UENF como uma das universidades que precisa protagonizar o papel de regionalização do ensino de ciência e tecnologia articulado com o projeto estadual de desenvolvimento e de superação da crise. Além disso, há outras estruturas como a Fundação CECIERG e a FAPERG, que são estruturas que, além de oferecer formação, precisam estar antenadas com o desenvolvimento de linhas de pesquisa que tenham impacto justamente no desenvolvimento daquilo que a deputada presidenta colocou, que é o estabelecimento de um parque industrial dinâmico, antenado com as necessidades do Rio de Janeiro e com responsabilidades muitas. Então, muito animada com a composição da comissão, desejar a todas nós e ao nome de colega um trabalho que possa marcar essa legislatura como a legislatura e, sobretudo, esta comissão como a comissão que pode auxiliar muito no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e na superação da crise. Parabéns. Obrigado, deputado. Presidente, só fazer uma breve sugestão. Eu, a nível de já entrar em discussão de roteiro de trabalho, presidente, se a senhora me permite, para mim seria muito enriquecedor se a gente pudesse convidar o secretário de Ciência e Tecnologia e os presidentes e reitores das instituições vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia nos próximos meses para que viessem aqui mostrar para a gente o planejamento que está sendo feito para os próximos anos. Para mim, que estou afastado já há alguns anos, seria muito enriquecedor conhecer isso mais proximamente. e também, ontem eu fui eleito presidente da Comissão de Saúde e tem uma temática que a gente tem conversado muito lá entre os membros da Comissão de Saúde que eu entendo que é completamente pertinente à Comissão de Ciência e Tecnologia também. A senhora colocou na sua fala, deputada Dani também, que é a questão do complexo econômico e industrial da saúde. Então, eu queria sugerir que a gente tratasse esse tema de uma forma conjunta entre as duas comissões, a Comissão de Saúde e a Comissão de Ciência e Tecnologia e que a gente tomasse a frente dessa discussão aqui dentro da casa porque eu vejo isso como uma oportunidade muito grande para o nosso Estado nos próximos anos com a volta do professor Carlos Gadelha para o Ministério da Saúde que construiu toda a base teórica desse projeto de construção do complexo econômico industrial da saúde. Então, eu queria deixar essa sugestão para vocês aqui também. Obrigado. Excelente. Sugestão acatadíssima. Agora, eu queria propor a realização das reuniões ordinárias dessa comissão e a minha sugestão para vocês é todas as quintas às 10 horas da manhã. Fica bom? Aqui? Então, não havendo objeções, então, fica estipulado o horário das reuniões da Comissão da Ciência e Tecnologia às 10 horas de quinta-feira. A primeira dia 2 de março? É, a conferir, Marcelo. Primeiro, acho que dia 2 de março a gente... 2 de março. Sendo a primeira reunião a ser realizada no dia 2 de março às 10 horas de quinta-feira. Então, não temos mais membros aqui para falar. Eu queria, mais uma vez, agradecer a confiança, dizer o quanto que eu estou feliz e honrada presidindo essa Comissão da Ciência e Tecnologia, o quanto que eu estou, me sinto preparada para isso. Eu acho que, é claro, a gente vai ter muitos desafios, a gente vai aprender muito e a gente aprende muito ouvindo, então, a sua sugestão é muito bem-vinda a gente já começar ouvindo o que está sendo feito, o que já foi pesquisado, o que já foi levantado, o quanto que eu estou feliz e quer fazer alguma consideração final? Então, encerra aqui a nossa reunião, sendo a próxima marcada já para a próxima quinta, a primeira quinta-feira de março. É isso, gente, muito obrigada. Obrigada.